Então, as aglomerações em Guriri, São Mateus, durante o carnaval, chamaram a atenção. A gente mostrou as imagens aqui. Na praia, uma galera... Olha a situação. Muitos jovens se juntaram aqui e a gente percebeu que não eram pessoas que estavam na praia, tomando banho, curtindo o dia de sol, não. Pessoas que saíram de casa e vieram pra esse encontro que aconteceu aqui. De acordo com a prefeitura, um DJ organizou essa festa nesses dois dias. O indivíduo, no sentido de burlar, fez a sonorização, a festa, na praia mesmo. R.D. de São Mateus, tá passando a visão pra toda mulher do baile que tem um putão grandão. Chegou o seu momento, a zoar na sedução. Mostra, mostra a sua marquinha, a unha que vem no salão. Beat Minutinho, viveram. Beat Minutinho, viveram. Esse rostro da marquinha, que a R.D. vai sentar o som. Beat Minutinho, viveram. Beat Minutinho, viveram. Esse rostro da marquinha, que a R.D. vai sentar o som. Beat Minutinho, viveram. Beat Minutinho, viveram. Meia noite eu sumi, o couro tá com medo. Meia noite eu sumi, o couro tá com medo. Minha noite ela sai, me digerra. Geral, geral soltando fogo e eu fudendo. Fudendo, 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 fudendo. Geral soltando fogo e eu fudendo. FUDENDO, 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 GERAL SOLTANDO O FOBRE E EU FUDENDO, 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 GERAL SOLTANDO O FOBRE E EU FUDENDO, FUDENDO, GERAL SOLTANDO O FOBRE E EU FUDENDO GRD de São Mateus, o pitbull do norte do espírito santo Tu joga pra trás, costa em costa, costa em costa, bem do bairro de Zé São Mateus Tu joga pra trás, costa em costa, bem, 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 querido baile de Zé São Mateus São Mateus Tu joga pra trás, costa em costa, um, um, com de incórdia, querido baile de Zé São Mateus São Mateus Não quero mais namorar Tá chegando carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer caminho atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarra Sarradinha, namorar não pode Sarra, sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode São Mateus É vá buvar, na tcheca tcheca hoje tu sai de vir Mancando das pés É vá buvar, na tcheca tcheca hoje tu sai de vir Mancando das pés É vá buvar, na tcheca tcheca hoje tu sai de vir Mancando das pés É vá buvar, na tcheca tcheca hoje tu sai de vir Mancando das pés Então viagem de avião, uma princesa com pressão Joga com o vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, de tesão Vai clicar no meu coração Mindo viagem de avião, ó São Mateus Moncação, usaba com o faco do malvadão Mindo viagem de avião, ó Mindo viagem de avião, ó DJRD de São Mateus O Pitbull do Norte, o Espírito Santo A minha casa tomou uma bala e se mandou uma pelada Me enchendo no meu corpo de marca de vapor Eu peguei verde, peguei lança Xeraca que já me lança Hidromas a jipar, pronta pro perigo far Vou passar a cabecinha das cereiraquinhas dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar É só botar, tá nas cachurras, botar, nossa fioca E só botar, tá nas cachurras, botar, nos afioca Vim pra soma fecha Vim pra soma fecha Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Vim pra soma fecha De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Fei de moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Vim pra soma fecha Abandonei essa tal vida louca Faz a aba dela e eu não aguro Vai mostrar o pequi pra mim Vim pindo esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentado Vim pra soma fecha Vim pra soma fecha Vim pra soma fecha Vai mostrar o pequi pra mim Vim pindo esse rabetão Ela já tá Vim pra soma fecha 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 Foda mesmo é quando bebe, surta e tira a roupa E quer jogar pra mim, quer jogar pra mim Quando o beat solta, acho que aqui pede conceito Quando o grave bate, a checa quer descer no chão Só levo pra casa, linda que descer primeiro Eu te dou condição Pra ver teu rumo no chão Pra ver teu rumo no chão Pra ver teu rumo no chão Teu rumo no chão Teu rumo no chão Sou Matheus Teu rumo no chão Pra ver teu rumo no chão É o beat, sério gold Beat, sério gold Vem lá, sou Matheus Beat, sério gold Baila, coreografia, dança e rebola no baile menino Aqui vem só Baila, tô na história Ela de Gucci, eu de Marie Corie De Mielu, ela de Apple Watch Tô de Mizu nela de Nike Bem braçou firme Óh, a cara de trèle que ela gosta Óh, corte na régua por outro cavalo Passei de naiva e brizou no pote Camorou na minha bala logo Flake peitara logo Óh, a cara de tr Knee Ela gosta Óh, corte na régua por outro cavalo Óh, passei de naiva e brizou no pote Camorou na minha bala logo Flake peitara logo Oh, a cara de tralha que é Matheus Oh, o forte na égua por outro é doce Oh, a cita na vibra e de um doce Manda minha bala logo, é que pinta em além J.R.D. do São Matheus O pitbull do norte do espírito santo Vem mulher pra São Matheus São Matheus Vem mulher pra São Matheus São Matheus Vem mulher pra São Matheus São Matheus Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Quer trozar na onda com o DJ RD Aí cê toma, bebê Aí cê toma, bebê São Mateus Quer trozar na onda com o DJ RD Esse é o beat, série gold Beats are gold Beats are gold São Mateus Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do no cu Com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tá na treta de abate Da-da-tropa do robô Da-da-tropa do robô Da-da-tropa do robô São Mateus Da-da-tropa do robô Da-da-tropa do robô Tanto, sento, sento No pau de vã 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 Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada, ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada, do modis avisada, leitada na cara, do modis avisada, leitada na cara, agora tem o Noroiz com flash que eu tava gravando o vídeo, porra a cara mó vacilo hein, vai postar isso mesmo, mó mancado é o beat, sério bom dia, calma bb, tá no Melhorizando, calma bb, tá no Melhorizando, o Noroiz com flash que eu tava gravando o vídeo, o Noroiz com flash que eu tava gravando o Matheus, calma bb, tá no Melhorizando, 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 calma Decorinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá meca e me pede um ciclera E eu pensando em foguei Ela com a boca no bavão, ela com a boca no bavão Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Ela com a boca no bavão, ela com a boca no bavão Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu filho Eu não vali com as amigas, a onda tomou valer Não consigo segurar sua onda Não tem como perdoar Acho que eu vou botar nessas piranha e vai ver se não se acanha Não se acanha Não se acanha Não se acanha Vem pra soma que eu Vem pra soma que eu Como encontro Com o cabelo осто 놀 Eu te balanço pra bunda pra lá e pra cá Vou ficar, vou ficar ignorante Ignorante A bunda pra lá e pra cá 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 O Matheus 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 Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Eu sou o mestre dos lá Eu sou o mestre dos lá Matheus Eu sou o mestre dos lá Matheus Eu sou o mestre dos lá Eu sou o mestre dos lá Matheus Matheus Hoje é uma agressiva Vale de favela Muita potareia Hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra Virar um puteiro agora Fica de 4, fica de 4, fica de 4 e joga Quem tem joga, quem tem joga, quem tem joga Quem tem bunda joga pro óculos e a moleque não tem folha Quem tem joga, quem tem joga, quem tem joga Quem tem joga, quem tem bunda joga pro óculos e a moleque não tem folha Invejoso sai do meu pé, sai pra lá Fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano tá invejado Pertando fininho que não vai decolar Operação de manhã cedo, o palmeio beijo Ele já é otário, ele está com medo Dia é dia, nós, cinco no plantão Menor revoltado, um tuzinho na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só o escuro e verdadeiro Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver que o menor enxergo Invejoso sai do meu pé, sai pra lá Fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano tá invejado Pertando fininho que não vai decolar Brunsa, a gente me caixou e até que eu vulgo nas costas O 23 é o elenco e cê vai nem veja a nota Aqui nós tá na moda, as patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder lidar Puxei o bonde dos comentários, o menor não tem falha Puxo meu fundamento, olha aí que eu vejo um bancado Contente de ouro, sorriso claro, só a mulher que traga A sorte na linda do eu creio, jovem é na batalha Na relíquia nós a vera do moço cantando as peças Traçante tremendo a terra, carro, bicho na favela Tentando ferver, se espera o meu jeito, os pit da merda Sem rendo, tô vindo a peça, por exemplo Invejoso sai do meu pé, sai pra lá Fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano tá invejado Pertando fininho que não vai decolar Fica no meu pé, querendo copiar